Olá pessoal, chegando com mais um vídeo aqui no nosso canal, vamos falar hoje sobre tendências em receptores de TV. Vamos estar relembrando os receptores antigos e também o que está por vir nos receptores mais atuais e nos receptores mais novos que em breve serão lançados. Para quem chegou agora ao nosso canal e ainda não é inscrito, já se inscreva e ative o sininho em todas para continuar recebendo nossos vídeos. Segue nós nas nossas redes sociais, no Instagram, Naldo Lissat, segue também a Vivências em todas as redes sociais, está passando aí embaixo. Bom, os receptores de parabólica foram evoluindo com o passar dos anos, aí vocês estão vendo aí um dos primeiros receptores de parabólica que na época era analógico e ainda não tinha controle remoto. Era um receptor que usava esses botões para poder trocar os canais e até para trocar a polarização vertical para o horizontal também tinha que usar os botões e era tudo manualmente. Depois veio já os receptores com controle remoto, também analógico, um pouquinho mais moderno, mas mesmo assim ainda usando antenas mais antigas. Essas antenas que vocês estão vendo aí agora, antenas conservam o motor, o LNBF conserva o motor, aquele LNBF que quando você trocava de polarização do horizontal para vertical fazia aquele barulhinho, né? E eram os receptores da época aí, né? Receptores analógicos e LNBF desses com motorzinho. Depois veio os receptores digitais, receptores com controle remoto, o LNBF já passou a ser sem o motorzinho, receptores também passaram a ser digital em SD, depois digital em HD, aí veio o SAT HD Regional trazendo a possibilidade de ter afiliadas da TV Globo na parabólica da banda C. E agora, nos últimos anos agora, de 2022, 2023, 2024, que é o ano que estamos, já aconteceu aí a migração das parabólicas, com essas antenas menores, antenas da banda KU, houve essa necessidade de migrar da banda C para a banda KU devido às interferências da telefonia do 5G no Brasil. E os receptores estão cada vez evoluindo mais, né? Em breve vai estar chegando aí no mercado mais um receptor de parabólica com acesso à internet, o VX Smart, né? Um receptor de parabólica, SAS HD Regional, com acesso também à internet, onde você poderá assistir não só os canais da parabólica, né? Da banda KU, como também ter acesso aos seus aplicativos preferidos. E a evolução continua cada vez mais, muito em breve tem a TV 3.0 também, futuramente pode ser que tenha até a TV 3.0 via satélite também, e aí serão novos receptores. Beleza? Então, batendo esse papo com vocês, recordando aí esses receptores antigos, essas antenas antigas, estou aqui na zona rural, zona rural aqui, e fazendo esse vídeo para todos vocês. Olha só, tem dois galinhos aqui, e aqui é zona rural, viu pessoal? Por isso está o barulho deles cantando aí, beleza? Forte abraço a todos, até o próximo vídeo, tchau!